Todos os códigos de mandrake pra você tá utilizando aqui, cara, todos os códigos de dente e roupa de mandrake do Brookhaven Pra você tá conseguindo aí fazer uma skin muito louca, beleza? Enfim, essa aqui vai ser uma das skins que eu vou tá mostrando pra vocês, como vocês podem tá fazendo, estilo coringão, como vocês podem ver, moleque Antes de tudo, a gente tem que ficar no estilo realmente coringa, bicho, e tem um cara ali na frente que o cara tava me chamando Ele falou, zapa, vem cá, e agora o cara tá quietão aqui, bicho, eu não tô entendendo é nada Tá parecendo uma menina, eu acho que é uma menina, é uma menina, será essa aqui? É uma menina, cara, tá com o personagem feminino ali, então é uma menina Uai, estranho, parece que tá disfarçado, tá me espiando, eu, hein, sai fora, véi Deixa eu colocar aqui o nosso carrinho aqui, nossa, na verdade, eu acho que eu vou colocar, galera, uma Land Rover, moleque E é o seguinte, pessoal, nesse vídeo aqui, aliás, vai tá rolando um sorteio de 200 Robux, tá? Mas é o seguinte, pra você poder participar desse sorteio, você tem que tá no meu grupo lá do Roblox Vai tá no comentário fixado o meu grupo, você também tem que tá no meu Discord, também tá no comentário fixado, beleza? E é só isso, depois você comenta seu link aí embaixo, comenta aí o que você achou do vídeo Deixa o like, seja inscrito no canal, obviamente, que você já vai tá podendo ganhar aí os 200 Robux, fechou? Todo videozinho eu vou tentar fazer um sorteiozinho aí de 200, 100 Robux aí pelo menos pra vocês, beleza? Pra quem aí não tem condições, mas enfim, rapaziada, deixa eu colocar aqui, véi Eu vou colocar logo uma mansão ou um... vou colocar o hotel, véi, vou colocar o hotel que o hotel não é bravo Mas enfim, galera, o primeiro ID que eu vou tá mostrando pra vocês, tá? No caso, é o ID do peitoral Você pode tá utilizando qualquer ID desses aqui que eu vou mostrar Todos são muito bons, tá? Se você fazer sua skin aí Mas enfim, deixa eu colocar meu carrinho aqui, cara Deixa eu trancar também pra ninguém roubar, né? Porque tem povo sacando nessa cidade aqui Ó, deixa eu pintar aqui o nosso casinha também de vermelho Opa, aí ó, fechou Enfim, vamos lá, galera Os primeiros itens aí, eu primeiro tenho que retirar, né? Tudo que a gente tem aqui na nossa skin Deixa eu resetar totalmente minha skin A gente vai tá tirando tudo que a gente tem aqui de cabelo, enfim Vamos colocar um rosto, tá? E o rosto que eu vou tá utilizando hoje é o mesmo rosto que eu utilizei em todos os vídeos aí Que no caso é esse aqui, cara Que é um sorriso mais macabro do jogo Não tem como A gente tem quatro estilos de peitoral aqui, galera Todo tatuado, tá? O primeiro é esse aqui Esse aqui é o ID do primeiro 585-70-21-64-2 Dei enter E a gente fica com isso aqui, ó Tá escrito Chicago, tudo mais Tem as tatuagens Só que não tem tanta tatuagem assim Igual os outros que eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Então vamos pro segundo aqui E daqui a pouco eu defino qual que eu vou tá fazendo aí a nossa skin Mas esse aqui eu acho que eu não vou tá utilizando aí Não sei Mas enfim, galera Esse aí é o primeiro E no segundo, galera A gente vai tá utilizando uma roupa, tá? No caso, uma blusa Que no caso Esse aqui é o ID do segundo Dei enter E pronto A gente meio que fica assim Meio mafiosão e tudo mais Mas também não curti muito Então vamos mudar Deixa só eu entrar aqui pra dentro Porque tá ficando de noite E aí fica ruim pra vocês enxergarem a skin Mas, ó A gente chegando aqui dentro, galera Agora tem o que eu tava usando no começo do vídeo Tá? Que no caso É esse ID aqui, ó 380-707-8969 Dei enter É esse aqui que eu tava utilizando Que a gente tem a bolsa da Gucci aqui atrás E tudo mais, né? Mas enfim E a gente também tem um último E esse último, galera É o mais tatuado que tem aqui E tudo mais Ó, vou colocar aí pra vocês verem Ó, esse aqui é o código 112-062-7272-6 Beleza? Dei o enter Olha isso aqui, maluco Você vai falar assim Ah, não tem tanta tatuagem, não Olha isso aqui, mano Mano, isso aqui tem muita tatuagem Que que é isso? Olha, aliás, tem uma menina ali O que será que elas querem, véi? Olá Deixa eu falar olá pra ela Olá Eu acho que ela quer morar no meu hotel, cara Deixa ela aí, vai Mas enfim Eu vou tá utilizando Cara, eu acho que eu vou tá utilizando O segundo mesmo Que é o que eu tava com a skin anterior Que no caso é esse aqui Pronto E agora a gente vai, pessoal Pra parte do cabelo, beleza? Todos os cabelos que eu vou tá mostrando pra vocês aqui São cabelos verdes Fechou? Mas tem como você ir ali no salão do Brookhaven E mudar a cor do cabelo Então não tem importância, tá? A cor do cabelo em si Mas, ó A gente tem esse primeiro aqui Que ele é meio... Bom Ele é simplesinho, né? Como vocês podem ver Mas ele não deixa aí de ser bonito, cara E eu vou mostrar pra vocês Como que muda a cor do cabelo Mas a gente tem mais dois estilos de cabelo Pra mim tá mostrando pra vocês Mas antes Eu vou ali mostrar pra vocês Como que muda a cor do cabelo, rapaziada Já tá pegando a menina aqui, ó Ela entrou no carro aí, tá? Ela auto se convidou pra ir Então, beleza E a gente vai tá indo, pessoal Bem aqui nessa rua Meu Deus do céu O que que aconteceu, velho? E aqui, ó No salão de cabeleireiro A gente vai descer Vamos entrar aqui, pessoal E olha só Aqui a gente pode mudar qualquer cor Vou mudar, sei lá Pra azul, por exemplo Vou esperar aqui mudar pra azul E vocês vão ver como que vai ficar, cara, ó Cliquei aqui em azul Nosso cabelo ficou azul E a gente ficou com o cabelo nesse estilo aqui Não tem como você mudar a cor desse cabelo Então relaxa, tá? Mas vamos pro segundo estilo agora O segundo estilo, galera É mais um dread, tá? Vou colocar aqui No caso, é esse D aqui O segundo estilo Coloquei E a gente fica com esse dreadzinho aqui, mano Fica muito louco, tá? Fica muito top mesmo Mas eu vou tá utilizando o terceiro Que eu vou mostrar pra vocês agora O terceiro, galera Vai combinar mais com a nossa Land Rover Vai combinar com o nosso hotel E tudo mais Olha lá, galera Olha aqui, mano O que que tá escrito? Tevez Muito lindo Já tá me chamando de lindo Ai, falou nada, bicho Deixa eu colocar aqui Esse aqui é outro ID, tá? Vou colocar aqui E a gente fica com esse cabelo mais pra trás Mais luxuoso, por assim dizer A gente tá com essa mecha aqui caída E tudo mais Enfim A gente fica com o estilo mais de curincão, né? Mas agora falta a nossa lupa, velho Falta a gente colocar um óculos top E depois finalizar com outros itens Que eu também vou tá mostrando pra vocês Fechou? Mas, antes Deixa eu tentar vir aqui, galera E eu vou testar pra ver se elas são Sei lá, interesseiras Ou alguma coisa assim É Venga Cá Não sei nem como fala espanhol, bicho Mas eu vou chamar elas aqui Vamos ver se elas são interesseiras Que no final Eu vou tirar toda a minha skin E vou falar aí Que eu sou pobre, cara Que eu não tenho dinheiro E vamos ver se elas vão cair nessa conversinha Vou colocar uma skin com roupa toda rasgada E tudo mais Então deixa eu já vir aqui Vou trazer ela ali pro hotel Calma aí Aê Mano, essa Land Rover é muito bonita, galera Não tem como Eu nem sei se isso aqui é uma Land Rover Mas parece demais Uma Land Rover isso aqui, cara Deixa eu até parar ela aqui, ó Meio que de focinha pra frente Já era Fechou Deixa eu terminar a minha skin aqui Enquanto a menina tá andando pelo hotel Deixa eu dar permissão pra ela aqui Fazer o que ela quiser, ó Ahn Pronto Colega de quarto Já era Vamos lá, galera A gente tem que pegar uma lupa agora, né Um óculos bem legal Então eu vou caçar ali Porém, galera Pra esse vídeo aqui Eu separei apenas duas lupas, tá? A primeira lupa, galera É essa aqui que vocês podem estar vendo Ela é toda verde e tudo mais Ela fica bem estilosa, tá? E a segunda é dentro do próprio Brookhaven Se você quiser ficar um estilo mais... Mais de riqueza Sem ser... Tipo assim Se quiser ser um Mandrake Só que ao mesmo tempo um Mandrake Que demonstra que você é muito rico É só você vir aqui, ó E colocar esses itens aqui no óculos, tá? Você vai ter que descer aqui pra baixo Lá embaixo Mesmo Cadê? 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 Desce mais Desce mais E a gente tem dois tipos, tá? A gente tem esse primeiro aqui Que a gente fica com esse óculos aqui Meio que de nerdão Mas não é até um de nerd assim Beleza? E a gente também tem esse outro aqui Que a gente fica mais estiloso Só que não combina com russa Então você teria que trocar Mas enfim, galera Eu vou estar utilizando do ID mesmo Vou colocar aqui o ID aqui de novo, ó Vapo Beleza E agora a gente vai colocar, galera Eu acho que uma calça, né? De calça, galera Vocês podem tanto escolher as do Brookhaven Quanto esse ID aqui, ó Esse ID aqui A gente tem essa calça Que combina com o relógio e tudo mais Então eu acho muito mais estiloso E eu vou estar até colocando aqui Uma posição Colocar a posição aqui de palha assim Pra gente ficar um pouco mais Aí, ó Assim, ficar mais bambi e tudo mais Agora só falta aí Uma parte aqui pras costas E alguma coisa no rosto Se a gente for colocar, né? Então calma aí E se eu não tô dando alguma coisa diferente? Então, né? Olha só isso aqui, véi Tem uma manchinha de sangue Só que eu acho que não fica tão legal aqui Então eu vou estar tirando ela Mas esse aqui é o ID, tá? Da manchinha de sangue Que no caso é esse ID aqui E mantão roubando meu cofre, véi Do hotel Pelo amor do povo ladrão, bicho Mas enfim A gente também tem esse outro estilo aqui, ó Colocar que a gente fica aqui Com um lado aqui meio sujo e tudo mais Fica bem gangsta, né, rapaziada? Toma ali Ai, papito Mas enfim E a gente também tem o último E esse último é como se fosse um corte, cara Então deixa eu colocar aqui, ó Deixa eu tirar aqui Beleza? E vou colocar aqui E a gente fica com um corte aqui, ó Um pouco pra cima, como vocês podem ver E eu acho, cara Que eu vou estar utilizando esse aqui mesmo Mas enfim, vai E a gente agora vai colocar outro item Pra gente colocar aqui nas costas do personagem Uma bolsa que eu acho bem legal Pra vocês estarem utilizando Nesse tipo de personagem Que é tipo o Coringa, né Que é aquele Cara, é aquele mandrake Que é muito rico e tudo mais É esse ID aqui, tá? Que é o 109-303-02-866 Que a gente coloca E olha só Como que fica isso aqui, rapaziada Olha só, mano A gente fica com uma bagzinha ali atrás Não é tão grande assim É pequena Só que combina aqui com esse negócio aqui Que sai, né Que é tipo A alça de uma mochila E no final ali A gente tem aquela mochilinha com dinheiro dentro Combina um pouquinho, tá? Então eu utilizaria Pra quem prefere outro estilo de bolsa Uma bolsa um pouco mais grande É só a gente pegar aqui A gente vai remover essa aqui E a gente coloca esse outro ID Que é uma maleta também, cara A gente fica com uma maleta de dinheiro ali atrás Como vocês podem ver, rapaziada E ficou bem estilo, ó Coringão, né? Essa aqui foi a nossa skin de hoje Teve bastante ID de itens aí Que eu acho que vocês nunca viram antes E eu acho que vocês devem ter curtido, né? Mas enfim, rapaziada Esse aqui é o Coringa Duplo que é Raven Tamo junto E ó, se inscreve aí E ativa o sininho Porque todo dia sai um vídeo aqui De skin diferente Pra você tá utilizando E impressionando a galera aí Beleza? Mas enfim, rapaziada Fechou? Tamo junto Eu sou Zapinha E é nóis Tchau Tchau